Ecologia Ecologia humana É a volta por cima Da evolução tecnológica Do planeta Ecologia humana É a volta por cima Da evolução tecnológica Do planeta Evolução espiritual Revolução individual Tecnologia Século XXI Humanidade Primeiro lugar É a volta por cima Da evolução tecnológica Do planeta Do planeta Ecologia humana É a volta por cima Da evolução tecnológica Do planeta O planeta O planeta Revolução espiritual Revolução individual Tecnologia Século XXI Humanidade Primeiro lugar Primeiro lugar Primeiro lugar Mais No Comden게 Tño Revolução espiritual Revolução individual Tecnologia, século XXI Humanidade, primeiro lugar Revolução espiritual